Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de review novamente, isso mesmo Trazendo review de Dragon Ball, isso mesmo galera, é review das Actual Figures que eu tenho Da minha coleção de Dragon Ball, dos bonequinhos Dragon Ball que eu tenho galera E mostrar mais um pouco da minha coleção pra vocês, essa coleção de fundo que vocês estão vendo Eu já mostrei essa coleção completa pra você, tem um vídeo aí no canal mostrando essa coleção de Actual Figures De bonequinhos do Dragon Ball super velho, que tá muito legal, ali a gente tem o Goku Super Saiyan Blue A gente tem o Zamasu e o Goku Black fundido ali também A gente tem o Vegeta na forma Blue também A gente tem ali o Black Goku galera, transformado em Super Saiyan Rose E tem ali também o Trunks do futuro velho, dando uma espadada gigante ali Que tá bem legal, também esses bonequinhos tão muito detalhados, tão muito bonito mesmo E dessa vez eu vim trazer mais um pouco da coleção Dragon Ball Super que tá muito da hora velho Dessa vez eu vou trazer a novidade aí, muito show velho, quase ninguém, quase não saiu bonequinhos ainda De Dragon Ball Super, mais especificamente do Jiren velho E eu tenho um aqui que tá muito louco velho, tá show de bola Então fica aí, veja esse vídeo até o fim aí galera Dá aquele like aí, curte nossa página no Face, se inscreve no canal O like de vocês é muito importante, ajuda bastante Mas de logo vamos começar essa, como eu posso dizer, essa review né Não vai ser um unboxing, é só uma review E vamos lá, vou começar mostrando aqui o Jiren, vou deixar pra mostrar um dos últimos Vou começar aqui pelo Goku galera, vou mostrar primeiro esse Goku aqui pra vocês Esse Goku God né, o Goku Super Saiyan Deus que tá muito legal Galera, é muito detalhado esses bonequinhos velho, é show de bola mesmo velho Eles são muito detalhados velho Vou tirar ele aqui da base um pouquinho Vou mostrar ele aqui para você, ele soltando a magia Olha o detalhe da boca dele, do rosto dele velho, como tá bem desenhado o detalhe da roupa dele ali ó Tô mostrando aqui pra vocês o cabelo dele, a coloração do cabelo dele tá muito bonito Não deixa nada a desejar velho Eles só são em tamanho reduzido, como vocês podem ver Eles não são daquela, dos tamanhos grandes Mas são dos tamanhos pequenos, eu gosto também, é muito da hora E ele se encaixa perfeitamente na coleção aqui ó Que ele é do mesmo tamanho com os demais velho, olha só Então vou mostrar ele um pouquinho mais de perto aqui pra vocês Olha o detalhe do rosto dele galera, olha isso velho Só lembrando, esse aqui é o Goku God né, o Goku Super Saiyan Deus da saga Super Olha o cabelo dele velho, como tá bonito mano E eu tô doido pra que saia o bonequinho galera, do Migato no Goku né O Goku na sua forma lá né, no Instinto Superior velho Que tá bem legal, vamos colocar ele aqui na base de novo É uma coisa que eu não gostei muito dessa base É que deixa o personagem inclinado, virado pra baixo velho Eles poderiam realçar um pouquinho mais o bonequinho Deixar dele pra cima né, colocando uma coisa mais ou menos assim Porque essa deixa ele deitado Então a única coisa que não me agradou muito foi isso Mas eu creio que se a gente fazer Depois vou ver se eu... Para não ser que seja ao contrário né velho Então eu tô colocando errado aqui Então vamos ver se eu consigo fazer alguma forma de deixar ele ao contrário É, realmente não dá É a base perfeita pra ele ficar daquele jeito Mas a gente consegue fazer uma gambiarra assim ó Então ele ficou bem legal Olha isso, ficou bem melhor do que da forma que ele veio Então esse aqui é o Goku God velho Tá muito bonito mesmo Então já vamos colocar ele aqui junto com os demais Nosso Goku God junto com os demais E vamos agora mostrar, deixa eu ver Vamos mostrar agora o Bios velho Olha esse Bios mano, como tá detalhado velho Olha essa figura mano Vou mostrar aqui dele de perto pra vocês galera Olha só Deixa a câmera dar um foco aqui melhor Olha só esse Bios velho Ele tá muito da hora mano Eu sempre quis um Bios velho da saga E olha só, ele tá muito detalhado velho Olha isso, a roupa dele aqui ó Se mexe e tal Olha isso, tá muito bonito Olha o detalhe do rosto dele velho Olha como que tá linda essa figura mano Tá muito detalhado velho Olha o brincozinho aqui e tal As pulseiras do punho dele velho A roupa aqui dele, como tá muito lindo A cauda aqui ó Ele tem a de ter a cauda dele Ele por trás aqui tá muito bonito velho Esses personagens aqui tão muito, muito bem detalhados Olha isso velho Olha o foco, olha como tá bonito A cara de mal dele velho Ele tá muito show de bola mesmo galera Muito show de bola Vamos colocar ele aqui na base pra vocês dar uma olhadinha Pronto galera Consegui colocar o Bios aqui na base Olha só, ele vai ficar assim muito legal Como que ele estivesse voando Indo de encontro a outra pessoa Pra dar um soco velho Ele tá muito legal, olha só Ele tá muito bom mesmo Tá muito show de bola velho Deixa a câmera tentar dar um foco nele aqui Aí, deixa eu dar um zoom aqui pra câmera tentar focar melhor ele Mas esse aí é o Bios velho Tá muito da hora velho Muito da hora mesmo Vamos ver se consigo dar mais um foco aqui Pra ver se a câmera pega ele bem legalzinho Da forma que tem que ser pego Aí, agora sim galera Agora a câmera focou legal nele Olha só, tá muito da hora E esse aqui é o Bios Vamos para o próximo velho Vamos deixar o Bios aqui do lado Beleza, agora vamos para o próximo O próximo que eu vou trazer pra vocês galera É o Dianneba Quase, quase ninguém não conhece o Dianneba Porque o Dianneba Ele é só do filme especial do Goku Batalha dos dois mundos Na batalha que o Goku e o Vegeta se fundem em Godita Pra derrotar ele velho Eu não tenho ele naquela forma gorda Parecendo o Majibu Eu tenho ele na segunda forma Que é a forma mais forte A forma principal dele Que ele é este daqui galera Este é o Dianneba Apresento pra vocês o Dianneba Muito forte A espada dele Ele é muito forte no filme Se vocês ainda não assistiram o filme Eu recomendo que vocês vejam Esse filme Dragon Ball É muito da hora mesmo Esse filme do Dragon Ball Galera, eu vou aproximar o Trunks Aqui o Trunks está meio isolado ali da turma E vamos mostrar um pouco dele aqui pra vocês Esse aqui é o Dianneba Essa é a coloração dele mesmo Ele está muito bem detalhado velho Olha a cara dele Olha a cara de mal dele velho Ele lembra um pouco o Majibu né Pela coloração, pela forma assim Mas pela forma não Só pela coloração Mas a primeira forma dele Ele lembra mais o Majibu Porque ele fica Gordo e amarelado Mas assim não Assim ele fica muito forte velho Olha só Ele é muito da hora mesmo A cauda dele Vou mostrar ele aqui Olha isso Vamos girando ele aqui Esse bonequinho aqui Ele é muito raro galera Ele é muito difícil de se encontrar velho Então mano Minha coleção galera Eu guardo com todo Cuidado do mundo Essa aqui é a basezinha dele Veio aqui Mas ele nem precisa muito da base Porque se a gente colocar assim Ele fica em pé Perfeitamente Vou tentar dar um foco aqui Mais de perto Aqui nele agora Pra vocês verem o rosto dele Aí focou a orelha dele né Tudo ele é muito forte galera Então esse aqui é o Dianiba Já vamos para o próximo Vou deixar a base dele aqui do lado Mas nem precisa da base dele velho Vou nem colocar ele na base Porque nem precisa Vou deixar o Dianiba aqui E vamos para mais um Antes do Jiren velho Dessa vez a gente tem aqui O Goku novamente Na sua forma Super Saiyajin 2 Soltando um Super Kamehameha Com força total Olha a coloração desse cabelo E reparem na coloração da mão dele velho Tá brilhando Ou seja Ele tá concentrando energia nos punhos Passou Nas mãos né Pra soltar aquele Super Kamehameha Nos motos Tá muito bonito esse Goku Aqui Super Saiyajin 2 Galera Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto Pra vocês O rosto dele A coloração Olha essa cara de bravo Do Goku velho Olha a coloração do cabelo Do Super Saiyajin dele Transparente Tá muito bonita Essa coloração Que colocaram nele Os olhos dele A cara dele de bravo De A cara dele de bravo né A cara de Raiva né Que ele tá soltando a magia Agora vamos dar Uma olhadinha aqui Nas mãos dele No Kamehameha Que ele tá fazendo Olha só o detalhe velho Olha o detalhe ali Do peito dele Do pescoço Do velho Tá muito bonito Essa Esses bonequinhos aqui Essas action figures né Vamos vir a ele aqui Pra vocês dar uma olhada Não tem o símbolo da roupa Na parte de trás aqui Vamos girando ele aqui Pra vocês dar mais uma olhadinha Pose melhor pra ele ficar É assim velho Porque pega um pouquinho Do rosto dele Da Da parte do Da mão Soltando a magia Ele tá muito legal Vamos aproximar novamente Ele aqui Pra tentar mostrar pra vocês Novamente Olha só Tá muito bonito Esse Goku velho Tá show de bola E esse aqui é o Goku Vamos mostrar agora Finalmente o Jiren velho Que tá muito top Também Vamos colocar o Goku Aqui E vamos mostrar agora Um dos mais Se não o mais forte Galera Do torneio Dos Dos deuses Vamos mostrar Ai O Jiren caiu Fall 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 Aqui Aqui Vamos mostrar o Jiren O Jiren O Jiren O Jiren O Jiren O cinzento Dessa base Dessa base dele Ele parece um super herói Da Marvel Da DC Aqui né velho Parece sei lá Algum integrante da Liga da Justiça Pela uniforme dele Mas olha Os detalhes aqui Olha o rosto dele velho Aquela cara sem expressão nenhuma Aquela cara de Né De bravo Aquela cara de Imponente Que ele tem né velho Olha o detalhe Dos peitoral dele Dos músculos dele velho Ele é muito forte mesmo velho A mão dele aqui ó Focou legal A mão querendo pegar o seu pescoço Vamos ver a musculação dele aqui ó Das costas Ele é muito forte mesmo velho Nem é à toa que ele conseguiu derrotar o Goku facinho O Goku Super Saiyan God Não deu nem pro cheiro O Goku Blue Não deu nem pro cheiro contra ele velho O Goku quase soltou a Jinkidama Ele rebateu a Jinkidama pra cima do Goku E o Goku finalmente se transformou no Migato no Goku né Na sua No seu instinto superior Na sua nova forma né O seu novo poder Despertou um poder que só os deuses Da destruição Tem esse poder Migato no Goku E o Goku conseguiu despertar Esse instinto superior O Bills ficou até chapado lá de raiva né mano Mas teve que aceitar Então esse aqui é o Jinkidama velho O cinzento Atualmente o personagem mais forte Do torneio do poder velho De Dragon Ball Super Ele é muito forte Tá bem detalhado velho É muito raro velho Vocês encontrar algum bonequinho Algum action figure Do Dragon Ball Super ainda Ou principalmente desse jeito Girem velho Então vamos colocar ele Vamos mostrar aqui A musculação do Da perna Do pé Da coxa dele Ele é totalmente forte Tá muito bonito Vamos colocar ele aqui na base Pra vocês verem como que ele fica na base Ele fica meio que indo pra cima Pra dar um soco velho Tá muito bonito Então vamos colocar ele aqui na frente dos outros E essa é a minha coleção E essa é a minha coleção atualmente galera De Dragon Ball Super Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Galera O like de vocês é muito importante Compartilha Pede pros amigos se inscrever aí no canal Pega o link dos vídeos Cola aí nas redes sociais de vocês Que ajuda muito Vocês não sabem Quanto ajuda velho De verdade E vamos encerrando por aqui galera Essa é mais uma review Que eu trouxe Eu tenho muitos bonequinhos ainda Do Dragon Ball Pra mostrar pra vocês Na minha coleção Essa só foi mais alguns Muito obrigado Por tudo galera Valeu Falou Tamo junto É nóis Porque eu fui